Fala galera, aqui quem? Falou vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada é o seguinte, ontem lá no Reddit um usuário chamado Deathcringyguy, ele publicou o seguinte ele colocou um print da imagem do celular dele jogando Fortnite e ele colocou que precisava da ajuda do pessoal que joga nos mobiles, nos celulares para colocar um print ou colocar as coordenadas do local que tem esse bug de textura, digamos assim. Vocês podem ver na imagem que a grama do cara isso somente para o pessoal que joga em mobile eles colocando a resolução super baixa as configurações no mínimo tem meio que um erro de textura onde o local que o cubo irá ativar uma runa fica a graminha ali, fica um relevinho a mais. Ele colocou isso aí manos, antes da terceira runa começar a ser ativada para quem não sabe o cubo já está ativando a terceira runa e está exatamente neste local aí próximo a cratera empoeirada. E ele colocou este print antes do cubo ativar, vocês podem ver que o cubo está do lado e ele não tinha ativado ainda, sabe? Aí todo mundo que jogava no mobile se reuniu, começou a colocar os prints e as coordenadas onde tem essa graminha solta, onde tem esse erro de textura e que é possível que seja os próximos locais onde o cubo vai marcar as outras runas todo mundo reuniu as informações e acabaram descobrindo todo o trajeto do cubo, o possível trajeto, né? E o 2EpicBuds no Twitter, ele publicou o mapa, né? Onde o cubo vai passar nessa trajetória de uma maneira um pouco mais bonitinha, então muito obrigado ao 2EpicBuds. Vocês podem ver que começou naquela montanha onde tinha os cactos lá naquela área de deserto do mapa depois passou ali em cima de campos fatais, passou ali perto do bosque gorduroso e agora o cubo se encontra próximo a cratera empoeirada fazendo ali a terceira runa. O outro local encontrado aí foi próximo de Via do Varejo, onde talvez seja possível ser marcada a quarta runa. A outra se encontra lá no bosque lamorioso, bem próximo ao bunker, outro fica logo à frente do Prado da Preguiça, depois acaba indo perto ali do parque agradável e acaba sendo finalizado ali no lago do Saki. Eles meio que reuniram, né? Essas paradas que eu falei de erro de textura e fizeram o trajeto pode ser que esse não seja o trajeto certo, pode ser que da cratera empoeirada ele saiba direto ali pro parque agradável, né? Só que eles colocaram esse trajeto porque dentro do arquivo do jogo mostra que o último local do cubo é no lago, então meio que faz certinho esse caminho, né? Do cubo ali dando a volta, indo pro bosque lamorioso, passando no Prado da Preguiça parque agradável e sendo finalizado ali no lago do Saki. Então realmente é muito possível que esse seja o trajeto do cubo. E como deu pra ver, ele passa lá no bosque lamorioso, o que eu acho que vai ser bem engraçado porque provavelmente ele vai destruir muitas árvores de lá, né? Porque onde o cubo passa ele destrói tudo que tem perto. Então é provável que uma parte do bosque lamorioso seja destruída quando o cubo se encontrar por lá. É claro que nada disso foi confirmado, né? Não se sabe se realmente esse vai ser o trajeto do cubo, mas como eu disse, o kart ou print antes do cubo ficar no local ativando a terceira runa. E realmente ele acertou com exatamente nesse local perto da cratera, o poeirada, próxima a pedra. Se a próxima runa a ser marcada for realmente próxima e haver do varejo, nesse local exato onde tem o trajeto e do cubo, a gente sim pode dizer que esse pode ser o trajeto do cubo inteirinho. E pela velocidade que o cubo está se movimentando, é muito provável que ele acabe todo o seu trajeto antes do que todo mundo imaginava, né? Ele está realmente muito rápido, já está na terceira runa, tipo faz uma semana que ele estava na primeira ainda e agora já está na terceira, indo já para a quarta. Acho que hoje mesmo ele já começa a se movimentar, indo talvez aí para a via do varejo, como eu disse que o possível trajeto do cubo já foi descoberto. E agora trocando de assunto, falando um pouco de uma notícia que eu vi hoje, manos, que eu achei bem importante falar aqui com vocês que é o seguinte, um garoto de 10 anos que mora lá no país de Gales gastou uma boa grana mesmo uma boa grana dos seus pais, obviamente, né? Com skins no Fortnite. Eu achei bem legal compartilhar aqui com vocês porque eu sei que tem muita gente que me assiste que tem em torno de 10 anos ou até menos, não importa se é a idade eu sei que tem muitas crianças que entendem as coisas, mas tem muitos que não entendem. Que, manos, gastar dinheiro com um jogo sem consentimento dos seus pais é uma coisa muito séria, tá? Você não deve fazer isso Eu vou ler aqui a notícia inteira pra vocês Foi retirado do site da IGN Brasil vou deixar o link na descrição caso você queira conferir tudo Diz o seguinte É de conhecimento popular que o Fortnite arrecada um dinheiro razoável em receita provinda de microtransações no game Razoável, olha só, ainda foram humildes, né? A expectativa, inclusive, é que o título gera um total de 2 bilhões de dólares até o final de 2018 Um dos jogadores que investiu um valor significativo no game é o Jaden Lee que é o garotinho de 10 anos que mora no país de Gales O menino gastou um total de 1.193,25 libras mais de 6.300 reais em conversão direta com microtransações cosméticas ou seja, as adeltas, skins aquelas coisas da loja de itens esvaziando a conta bancária da mãe Cleo Duckett, de 46 anos Ela utiliza a cadeira de rodas por causa da poliomielite e relata que receberá seus benefícios apenas a partir da próxima semana Então, mano, a mãe dele vai ficar tipo, sem dinheiro até a próxima semana Olha o que ela disse Sou solteira e eu preciso sobreviver 5 dias sem dinheiro É assustador E ela também disse o seguinte Meu filho não sabia o que estava fazendo Ele tem apenas 10 anos Ele usou o meu cartão do banco escondido Digitou meus dados no Xbox e comprou muitos jogos em Fortnite Muitos jogos, no caso, é skins, né? Coisas com V-Bucks Ele não entendeu que aquilo era dinheiro de verdade Ele pensou que estava apenas conseguindo créditos Explicou a mãe, né? E, manos Com certeza, né? O garoto não sabia o que ele estava fazendo porque ele tem apenas 10 anos Não é só pela idade É porque realmente é uma parada que às vezes os pais não explicam e tal As crianças acharam que estavam fazendo uma coisa certa porque é inocência, né? Teve sim um descudo por parte da mãe dela não supervisionar seu filho Eu não vou falar Ah, ela tem que ficar olhando o filho 24 horas Ela anda de cadeira de rodas e ela é solteira o que fica ainda mais difícil pra ela Mas na notícia diz o seguinte É válido mencionar que o Xbox One console que Jaden Lee jogava quando fez as compras possui um sistema de controle parental que pode impedir compras não autorizadas realizadas por crianças Eu não sei desse sistema porque eu não jogo aí no Xbox mas pelo jeito realmente é um sistema que deve funcionar contra compras aí de crianças compras não autorizadas, né? E ela poderia ter ido atrás desse sistema é claro Agora já aconteceu, né? O filho dela já gastou todo esse dinheiro aí no Fortnite e, mano, ela vai ter um baita problema Eu não vou aqui dar culpa desse acontecimento pra mãe nem pro filho Os dois poderiam ter evitado isso, né? E eu sei que o meu público a maior parte, pelo menos é criança Eu sei que tem gente que é mais velha que me assiste pode até ter filho e tudo mais Então fica aí a dica, mano Controle aí o que o seu filho faz Busque o sistema de segurança aí no Xbox no Playstation no PC pra você não acabar sendo prejudicado seriamente por conta disso Se essa mãe soubesse, né? Ao menos aí desse sistema de controle parental em Xbox poderia ter evitado ter perdido aí cerca de 6.300 reais o que é uma grana muito, muito significativa E o garoto, né? De 10 anos Como eu disse o meu público eu sei que a maioria é criança Então eu vou dar aqui o regalo pra vocês, mano Por favor não peguem o cartão de crédito dos seus pais escondidos, tá? Porque isso é uma coisa muito séria Se você pegar aquele seu dinheiro que seus pais dão na merenda no seu lanche pra gastar em V-Bucks tudo bem, sabe? É um dinheirinho que eles dão pra você Isso é diferente Mas pegar o cartão de crédito é uma coisa muito, muito séria, mano Porque a criança pensa que não tá fazendo nada mas é aquela coisa que eles pensam que é ilimitado, sabe? Começa a gastar sem parar e depois dá nesse problemão que essa mãe teve, né? E além disso ela relatou também que encontrou dificuldades negociando com o seu banco Ela foi informada que precisaria pagar o saldo negativo ou enfrentará consequências legais Ela disse o seguinte O banco recusa-se a me ajudar porque eles dizem que o garoto é minha responsabilidade e que eu sou responsável por suas ações Realmente, tá certo, né? Ela é responsável pelo seu filho e porque o filho faz mas é claro que não pode ficar o tempo inteiro cuidando por isso é bom sim, tomar providências quanto a isso, tá? Porque eu sei que em qualquer lugar do mundo inclusive no Brasil até você que tá me assistindo tenho certeza que alguém aí já gastou dinheiro dos pais sem saber com o jogo eu tô falando aqui o exemplo do Fortnite, né? Mas pode ser com qualquer jogo também tome muito cuidado com isso, tá? Por isso eu meio que sinto obrigado a falar aqui pra vocês você aí, criança que me assiste não só criança como adolescente, tá? Não faça essa besteira de gastar dinheiro no cartão de crédito dos seus pais no jogo sem eles saber porque isso realmente vai dar um problema muito sério e eu sei que você não quer causar problemas pra sua família, né? Tenho certeza que esse garoto não queria que isso acontecesse Mas enfim, galera espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, mano só queria compartilhar aqui com vocês essa notícia porque é uma coisa muito séria, né? Você gastar muito dinheiro dos seus pais e sim com o sentimento deles num jogo aí então... E não tem reembolso, tá ligado? Você comprou aí com seu dinheiro V-Bucks, mano não tem reembolso eu tô dando exemplo dos V-Bucks mas pode ser em qualquer outro jogo também então tome muito cuidado com isso, né? Você que é pai você que é filho por favor não faça isso, tá? Deixo aqui o meu recado, certo? Então é isso, mano se você gostou do vídeo deixa seu like porque não custa nada e me ajuda muito Além disso não deixe de comentar aí embaixo sua opinião a respeito desse possível trajeto aí do Cubo, né? Se você acredita que as próximas runas realmente serão marcadas aí próxima via do Varejo do Bosque Lamorioso e por fim lá no Lago do Saque se isso realmente acontecer vai ser uma parada muito chata para Epic Games, né? tipo, todo o trajeto do Cubo ser descoberto todos os locais de runas, né? serem descobertos por causa de um bugzinho nos mobiles, né? Onde mostra a graminha um pouco mais alta um bugzinho bem, tipo sem noção mas que acaba, digamos que revelando todo o trajeto do Cubo vai ser uma coisa muito chata aí para Epic Games tenho certeza E mande para seu amigo aí também para ele ficar sabendo desse possível trajeto que o Cubo irá fazer, né? E para ele comentar também aí embaixo, né? a respeito dessa notícia que realmente eu queria mostrar para vocês o quão perigoso é gastar dinheiro aí nos jogos sem os seus pais saberem, certo? Então é isso, manos aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu, falows e eu fui!